Vamos falar da campanha Natal para Todos? Eu estou recebendo aqui mais um parceiro nosso, aqui no Balanço Geral, Ulisses Borges, que é gerente de Marte da São Jorge Shopping da Construção. Ulisses, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Aloysio. Boa tarde para todos os telespectadores. A São Jorge é mais uma parceira nossa nessa campanha. Um ano, que eu tenho falado com nossos parceiros aqui, Ulisses, um ano em que a solidariedade ganhou um outro sentido por causa da pandemia, né? Com certeza. E principalmente no momento que nós estamos passando agora, né, Aloysio? E de que forma que a São Jorge está participando? Com pontos de doação e arrecadação, de que forma? Isso, nós temos pontos em todas as nossas lojas, são seis unidades aqui em Goiânia. Pode falar o endereço? Pode falar, pode falar. Então vamos lá. Nós temos uma loja na Avenida Goiás, loja na Avenida T10, Avenida T63, Consolação, e uma loja na saída na BR-060, saída para Rio Verde. Então qualquer uma dessas unidades tem um ponto de coleta, né? Isso. Na entrada das lojas, todas estão identificadas, tem o banner, tem a caixa com identificação da campanha. E estamos envolvendo também nossos parceiros, nossos colaboradores. Para o quê? Para que a gente consiga realmente um volume significativo, porque a gente sabe que tem muitas famílias precisando aí de alimento, não só no Natal, mas o Natal como é uma data especial, né? Então é um momento, acho que nós temos que nos envolver e realmente sair de casa para poder ajudar o outro. A gente, eu sei que está difícil para todo mundo, mas, Aloysio, eu só posso dar um pacote de arroz, só posso dar um litro de óleo, só posso dar um pacotinho de macarrão. Não tem problema, né? É a união que vai fazer a força mesmo, né, Aloysio? Com certeza. Acho que um quilo de alimento vai fazer a diferença para uma família. Aloysio, vamos repetir os endereços das lojas São Jorge, Shopping da Construção, para que as pessoas possam levar a doação, qualquer quantidade, não precisa se preocupar. Se você pode levar uma cesta montada, bacana. Se você não pode, leva só um quilo de algum produto, um litro de algum produto, algum alimento. Vamos repetir os endereços para que as pessoas possam levar a doação. Então, vamos lá. Avenida T63, Avenida Goiás, Avenida Consolação, Avenida Rio Verde, Loja da BR-060 e... Me faltou na memória um... Consolação, tem, né? Consolação, BR-060. Aquela da T63 fica quase em frente, quase no final da T63, o lado direito, próximo à Caixa Econômica, ali você pode chegar lá, tem a unidade também, que até na Goiás, ali próximo, chegando à Praça do Trabalhador, você pode levar a sua doação, que juntos nós vamos formar cestas básicas que serão entregues para instituições, para pessoas que realmente estão passando dificuldade nesse momento. Então, fica aí mais um ponto de coleta em qualquer uma das lojas da São Jorge para você contribuir com a campanha Natal para todos. Ulisses, muito obrigado, viu? Obrigado a vocês. Obrigado pela participação de vocês. Parabéns pela campanha. Obrigado, viu? Juntos, nós vamos dar a vida de muita gente nesse Natal.